Saia da obsessão em querer emagrecer a qualquer custo. Antes de você ficar muito focada no ponteiro da balança e não estar perdendo peso, deseje primeiro você melhorar a relação com a comida. E para isso, compreenda que você precisa estar mais atenta ao que você pensa, ao que você sente. Não caindo nas historinhas mentirosas da sua própria mente, que leva você a ter sensações muito desconfortáveis, incômodas emocionalmente e você busca refúgio na comida. Então, não fica tão focada no ponteiro da balança. O emagrecimento é consequência de uma relação de mais qualidade com você. Foque no teu diálogo interno, preste atenção no que você está pensando, duvide mais do que você pensa. O emagrecimento sustentável, o emagrecimento real, saudável, é o emagrecimento de tomada de consciência. É quando você toma consciência que a maneira que você está vivendo precisa ser revista. A gente tem que mudar atitudes na vida. Não é só mudar a relação com a comida. É claro que é super importante. Mas eu vejo pessoas que, por exemplo, não tomam água. Gente, como assim não tomar água? Aliás, você sabia que se você não toma água, você pode confundir fome com sede? Tem gente que acha que está com fome e, na verdade, está com sede porque não toma água. Então, tomar água, ter um sono de qualidade, fazer exercício físico, ter momentos de lazer, descontração, cuidar de si. O emagrecimento sustentável, gente, não é só perder peso. É perder hábitos que te fazem mal. Percebe? Então, minhas queridas e meus queridos, o emagrecimento é uma decisão. É uma decisão não apenas de fazer uma dieta, de malhar, feito uma pessoa doida, né? Para perder calorias, etc e tal. Não, mas é uma decisão que, tipo, a minha vida não está legal. Eu não estou sabendo lidar com a minha cabeça. Eu não sei lidar com as minhas emoções. Eu estou me perdendo nos meus relacionamentos. Então, quando você decide mudar a vida, a maneira que você está se colocando no mundo, a maneira que você está vivendo os seus dias, quando você é muito honesta, honesto com você, é quando esse processo de emagrecimento começa, de fato, a acontecer. Essa tomada de decisão, ela vem quando você se cansa do jeito que você está vivendo e abraça a ideia de mudar a vida, porque mudando a vida você muda o corpo. Vida leve, aí sim o corpo fica mal.